Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dona Boneca Crochê. E na aula de hoje vamos fazer esse vestidinho aqui feito com linha fina, que eu sei que vocês gostam muito. Quem tá aprendendo aqui comigo tá vendendo muitas roupinhas, principalmente essas feitas com linha fina. Tá legal, pessoal? E olha só que modelinho bacana. Ele é um tomara que caia, a gente tem aqui o quê? Pontos leques, tanto aqui na parte de cima quanto na saia. Tá certo? E aqui a gente tem pontos altos, eu fiz aqui em outra cor pra dar um destaque, mas vocês podem fazer de uma cor só também. Vamos ver como que é atrás. Ele é assim, tem dois botõezinhos aqui que eu coloquei de coração, gente, são os meus últimos, tá? Eu não tenho mais, infelizmente também não sei onde acha. E olha que lindo que é esse vestidinho. É um modelinho super bonito, super fácil, tá? De fazer, gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão fazer muitos aí pra vender. E se você gosta de roupas de crochê para Barbie, ou tá pensando em começar a fazer para vender, já deixa o seu gostei e se inscreve aqui no canal, que a gente tem aula todas as terças, às 18 horas. Então, bora começar! E para fazer esse lindo vestido, eu vou utilizar a linha Cleia Mil da Círculo. Vamos lá! A Cleia Mil tem o tex 151. E a agulha de crochê que eu vou utilizar é a de 1.25 milímetros. Eu escolhi essas duas cores maravilhosas, o rosa chiclete e o rosa choque, que fazem uma combinação muito bacana, que nem vocês viram aí, nesse que eu fiz em lilás com roxo. Então, é isso aí, peguem seus materiais e vêm com a gente pra essa aula super bacana. Vamos começar pela cintura fazendo 31 correntinhas. Agora, segurando essas três correntinhas assim como vocês estão vendo, a gente vai fazer mais três correntinhas para o primeiro ponto alto. Vamos fazer o segundo ponto alto nessa correntinha aqui na terceira, que eu estou segurando, e já temos os dois pontos altos do início da carreira. Vamos agora fazer os pontos leques. Vamos pular um pontinho, e no próximo, o primeiro ponto leque com um ponto alto, dois pontos altos, uma correntinha, um ponto alto e dois pontos altos. E esse é o nosso ponto leque. Agora, a gente vai pular, deixa eu contar aqui. Três correntinhas, e na próxima, a gente vai fazer mais um ponto leque, tá? Nessa parte tem que prestar muita atenção, tá, gente? Vamos fazer os dois pontos altos, a correntinha, e mais dois pontos altos. Certo? Tá bem facinho de fazer. Depois, a gente pula mais três correntinhas. Uma, duas, três, e faz mais um ponto leque na quarta. E a gente vai fazendo assim nessa carreira, sempre pulando três correntinhas entre os pontos leque. E olha só que legal que tá ficando, gente. Chegando aqui no final da carreira, a gente vai pular uma correntinha, e vamos fazer dois pontos altos nas duas últimas correntinhas que a gente tem aqui, igual fizemos lá no início, tá, gente? Desse jeito aqui. E o resultado vai ficar assim. Nós temos aqui dois pontos altos no início, dois pontos altos no final, e sete pontos leques. Agora, a gente vai virar, e vamos repetir essa carreirinha mais duas vezes, fazendo ponto alto sobre ponto alto, e ponto leque sobre ponto leque. Vou fazer só agora o início, pra vocês verem. Três correntinhas para o primeiro ponto alto, mais um ponto alto, e ponto leque sobre ponto leque. É só entrar no meio do leque, e fazer outro leque, sempre com os dois pontos altos, a correntinha e os dois pontos altos. Daí, passa para o próximo, e assim sucessivamente. É um trabalho muito delicado, que eu espero que vocês gostem. Vai ficar muito bonito. E ficou assim. Agora, a gente vai virar, e vamos fazer alguns aumentos. Vamos começar aqui, fazendo... Três correntinhas para o primeiro ponto alto, mais um ponto alto. Vamos fazer um ponto leque, sobre o ponto leque da carreira de baixo. Vamos lá. Depois, mais um ponto leque, sobre o ponto leque da carreira de baixo. E depois desses dois pontos leques, a gente vai fazer um ponto leque de aumento, aqui entre esses dois leques aqui de baixo. Dois pontos altos, uma correntinha, e mais dois pontos altos. Isso já vai dar um aumento nessa parte aqui. Vamos fazer mais um ponto leque, dois pontos leques. Estão fazendo aqui bem rapidinho. Três pontos leques. Vamos lá. E depois desses três pontos leques aqui, a gente vai fazer mais um aumento, fazendo ponto leque entre esses dois aqui da carreira de baixo. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. E agora, vamos fazer... Esses dois últimos pontos leques dessa carreira... Sobre os pontos leques, né, da carreira de baixo. E os dois pontos altos aqui do final. E ficou assim com os aumentos. Certo? Agora a gente vai virar, e vamos repetir essa carreira apenas mais uma vez, tá? Fazendo aí ponto alto sobre ponto alto, e ponto leque sobre ponto leque. E ficou assim. Temos aqui um total de cinco carreiras. Vejam só. Aí, o que eu fiz, pessoal? Cortei aqui o fio. Aqui em cima do busto, a gente vai fazer no final, tá? Por quê? Porque a gente vai emendar com o acabamento. Então, a gente já vai vir direto agora para a saia. Terminou aqui. O que é que a gente vai fazer? Vamos virar o nosso crochê assim. Daí, já pega a outra linha, tá? Da outra cor. Mas, caso vocês queiram fazer de uma cor só, tá bom? É só colocar a mesma cor, sem problema nenhum. Tá bom? Então, a gente vai colocar a linha no primeiro pontinho. E aqui nós vamos fazer no total de 32 pontos baixos, tá certo? Aqui nós temos 31 pontos, só que a gente vai fazer um aumento no final. Para darem aí os 32 pontos. Então, uma correntinha para o primeiro ponto baixo. Eu vou fazer um pedacinho com vocês para mostrar. Quando eu chegar aqui na correntinha, eu vou entrar desse jeito, tá? Não vou fazer dentro da correntinha exatamente, não. Aqui, opa, eu vou fazer assim. Aqui onde tem essas três correntinhas, o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui nesse buraquinho direto e vou fazer os três pontos baixos. Não vou entrar na correntinha, porque vai dar muito trabalho, tá? Vou fazer assim, exatamente desse jeito que eu tô mostrando pra vocês. Que fica muito mais fácil, vocês vão economizar em um tempo, tá? E vai ficar um detalhe mais bonito também, tá certo? Senão, vai ficar um detalhe aqui de duas cores. E aqui eu quero que fique de uma cor só. E aqui no final, vou fazer aquele aumento para ter aí 32 pontos baixos. Olha só como é que ficou, gente. Se vocês fossem fazer exatamente dentro da correntinha, da alcinha da corrente, ia ficar aqui de duas cores, então, não recomendo que vocês façam. Façam assim, desse jeito que eu mostrei pra vocês, tá? Tô aqui de volta com o crochê. Aqui, a gente vai fazer pontos altos. Vamos fazer uma carreira de aumentos para o quadril. Então, vamos começar com três correntinhas para o primeiro ponto alto. E vamos contar. Um, dois, três pontos altos e faz um aumento. Um, dois, três pontos altos e faz mais um aumento. E nessa carreira, a gente vai fazendo um aumento a cada três pontos altos, até termos o total de 42 pontos altos no final. E depois dessa carreira de aumentos, a gente vai virar e vamos fazer mais duas carreiras de 42 pontos altos, cada uma ponto sobre ponto. Daí, fica muito fácil. Três correntinhas para o primeiro ponto alto e é só continuar fazendo aí um ponto alto para cada ponto de base. Super fácil de fazer, a gente já tá praticamente na metade do vestido. Falta só a sainha, o busto, o acabamento da parte de trás. E depois de ter feito essas três carreiras, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos trocar a linha, depois de ter feito aqui o último pontinho alto. Troquei a linha, passei para a cor rosa claro, tá? Dei aqui um nozinho. E aí sim, a gente vai fechar a sainha pra gente poder continuar passar esses fiozinhos pra cá. Aqui, pra fazer uma base, pra gente poder fazer depois os pontos leques da saia, a gente vai fazer uma carreira com 42 pontos baixos. Uma correntinha para o primeiro ponto baixo e depois é só fazer um ponto baixo para cada ponto de base e a gente vai escondendo dentro dos pontos baixos esses fiozinhos aqui, tá? Que a gente colocou da nossa, da troca de linha. Já estou aqui no finalzinho da carreira, vou fechar dessa forma aqui. E agora, a gente vai fazer os pontos leques. Olha só que legal que ficou, gente. Essa é a base, tá? Então, vamos lá. Nesse pontinho aqui, a gente já vai fazer o primeiro ponto leque com três correntinhas para o primeiro ponto alto, mais um ponto alto, uma correntinha e mais dois pontos altos. Vamos pular um pontinho e no próximo vamos fazer mais um ponto leque com dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Vamos pular mais um pontinho e no próximo vamos fazer mais um ponto leque. E, gente, nessa carreirinha aqui, a gente vai pular apenas um pontinho entre os pontos leques para que o nosso trabalho fique bem babadado, fique bem bonito, como vocês viram aí no início do vídeo que eu mostrei para vocês. Super fácil de fazer essa carreira, tá, gente? Já estou aqui no finalzinho da carreira, vou fechar desse jeito aqui e vou mostrar para vocês como que ficou essa primeira carreirinha. Olha só, ficou bem babadada, que é para dar o detalhe aí da nossa saia. Olha que lindo que ficou. E o que que a gente vai fazer agora? Vou puxar aqui o fio. Agora, a gente vai repetir essa carreirinha aqui mais cinco vezes, totalizando seis carreiras em ponto leque. Então, para fazer as próximas carreiras, a gente vai entrar dentro do primeiro leque com um ponto baixíssimo e vai fazer leque sobre leque. Bem fácil. O primeiro leque são sempre as três correntinhas para o primeiro ponto alto, mais um ponto alto, uma correntinha e mais dois pontos altos. E depois aí é só continuar... Os demais pontos leques, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Em todas as próximas cinco carreiras aí que vocês forem fazer. Caso vocês prefiram, vocês podem fazer sete ou oito carreiras, tá, gente? Vai depender aí do quão lá é longa vocês querem a saia de vocês. Tá certo? Dá para fazer no máximo aí umas oito carreiras se vocês quiserem uma saia um pouquinho mais longa. E olha só como ficou a nossa sainha, gente, que linda! Agora a gente vai fazendo assim, ó, toda a volta para ir ajeitando a sainha. Gente, aqui no caso temos seis carreiras de pontos leques, mas como eu falei com vocês, se vocês quiserem ela um pouco maior, façam oito carreiras, tá bom? Recomendo para vocês aí. Agora a gente vai vir para cima para fazer o busto. Gente, como o busto aqui não gasta tanto material assim, o que que eu fiz? Eu peguei aqui uma sobrinha de um outro novelo que eu tinha dessa mesma cor e eu vou utilizar ele, tá bom? Porque eu não jogo linha fora, não. Então, vamos lá. O que que a gente vai fazer? Vamos vir aqui para cima. Um, dois, três. Terceiro leque a gente coloca bem no meio dele a nossa linha para a gente começar. Vamos fazer aqui uma correntinha que equivale a um ponto baixo. Vamos fazer assim. Nesse ponto alto, a gente vai fazer um, dois pontos altos. Nesse outro ponto alto aqui, a gente vai fazer um, dois pontos altos. Aqui no meio, a gente vai fazer apenas um ponto alto. Depois, nesse outro ponto alto aqui, a gente vai fazer dois pontos altos. E nesse outro aqui, mais dois pontos altos. Então, o primeiro busto está aqui. Daí, a gente entra nesse outro leque aqui e faz um ponto baixo, tá certo? Daí, a gente parte para o outro busto. Então, vamos lá. Nesse ponto aqui, nesse ponto alto, a gente vai fazer dois pontos altos. Nesse outro ponto alto aqui, mais dois pontos altos. Aqui no meio, um ponto alto. Nesse ponto alto, dois pontos altos. E nesse outro ponto alto aqui, mais dois pontos altos. E aí, o que que acontece, gente? A gente vai fazer nesse ponto leque aqui, um ponto baixo. E sobraram dois aqui, exatamente como no lado de cá. Daí, a gente corta para podermos fazer a segunda carreira. A segunda carreira, gente, vamos fazer junto com o acabamento da parte de trás. Então, temos aqui esse lado. Eu vou pegar esse fiozinho aqui e vou dar um nozinho com a minha linha. A gente vai começar por aqui, tá bom? E vai fazer tudo junto. Fica muito mais fácil assim. Então, vamos lá. A gente entra aqui nesse primeiro pontinho. Vamos passar a linha para frente. Deixa eu ver aqui. Pronto. E esses fiozinhos, cadê? Cadê o outro? Pronto. A gente vai arrematando por dentro do crochê. Nesse lado, a gente vai trabalhar com pontos médios. Então, duas correntinhas para o primeiro ponto médio aqui. Depois, a gente entra em cada um desses pontos altos laterais e faz dois pontos médios em cada um. Dois aqui. No próximo ponto alto. Opa! Me embolei. Perdão. No próximo ponto alto. Mais dois pontos médios. E a gente vai puxando esses fiozinhos aqui. Tá? Para não embolar aqui em cima. Entra no próximo ponto alto. Faz dois pontos médios. Entra no próximo. Faz dois pontos médios. Tá? Já vou cortar esse excesso aqui. Não tem necessidade de ficar aqui, não. Depois, a gente entra nesse último ponto alto aqui. Na parte de cima e faz mais dois pontos médios. Tá? Ficou assim essa parte. Daí, onde tem essa carreira de pontos baixos, a gente faz um ponto médio. Estamos aqui agora na saia. Nesse ponto alto, a gente vai fazer um ponto médio e um ponto baixo. No próximo, a gente já vai fazer dois pontos baixos. E no próximo, também. Dois pontos baixos. Daí, a gente corta esse excesso de fio também. Cuidado para não cortar a linha do crochê, tá bom, pessoal? Fiquem atentos aí. A gente pode continuar. Estamos aqui bem no meio do vestido. Então, aqui, a gente vai fazer um ponto baixíssimo pra passar pro lado de cá. Nesse ponto alto da saia, a gente vai fazer dois pontos baixos. Nesse aqui também. E nesse aqui também. Onde tem a carreira de pontos baixos, vamos fazer um pontinho baixo. Agora, vamos para a parte de cima, onde a gente vai fazer alças para passar os botões. Primeira alça, com três correntinhas. Pula esse ponto alto, vem para o próximo e faz dois pontos baixos. Certinho aí, pessoal? Agora, próxima alcinha, três correntinhas. Pula esse ponto alto, vem para o próximo e faz dois pontos baixos. Mais uma alcinha, com três correntinhas e vamos fechar, tá bom, pessoal? Vou entrar aqui em cima. No pontinho, vou fazer assim. Aqui em cima, vamos fazer um ponto baixo para cada pontinho de base. Uma correntinha para o primeiro ponto baixo. E vocês podem vir me acompanhando para fazer tudo bonitinho, direitinho, tá? E bora lá. Desse jeito aqui. Olha que legal que tá ficando, gente. Essa já é a segunda carreira do busto, tá bom? Fizemos direto para a gente não perder tempo, não ter que parar. Quando chegar aqui, aqui já tem a primeira carreira do busto. Então, aqui a gente vai fazer a segunda. Vamos vir para esse ponto alto aqui, o primeiro. E a gente vai fazer o seguinte. Um, dois, três, quatro pontos baixos sobre os quatro primeiros pontos altos. Pula esse ponto alto do meio, passa para o próximo. E faz mais um, dois, três e quatro pontos baixos sobre os outros quatro pontos baixos que temos na primeira carreira. Aqui no meio, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. E do lado de cá, a gente repete o que fizemos aqui, tá? Entra no ponto alto. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Pula aquele do meio e vai para o próximo. Um, dois, três, quatro, gente. E depois a gente vem para o lado de cá e faz um ponto baixo para cada ponto de base também. Exatamente como fizemos do outro lado, tá bom? Desse jeito aqui. Vou fazer aqui com vocês. Olha que legal, gente. Super fácil. Estamos quase terminando o nosso vestidinho. Tá bom? Vou cortar esse excesso aqui. E vamos continuar. Só para vocês verem esse finalzinho aqui. Tá bom? Para não deixar nenhuma dúvida. Aí, quando chegar aqui, a gente vai fazendo assim. E aqui na ponta faz mais um. E pronto, acabou. Está pronto o nosso vestido. Mas é só arrematar esse fio aqui. Por dentro do crochê. E olha que legal. Olha só isso, gente. Uma peça muito bonita. E muito simples de fazer. Toda trabalhada. E super simples. Qualquer pessoa pode fazer. E agora, os botões, gente. Coloquei dois botões nesse lado de cá. Que essa é a pala, tá certo? Coloquei na altura da primeira alcinha. E na altura dessa alcinha aqui de baixo. Gente, por que que eu não coloquei na altura da alcinha do meio? Porque senão ia ficar um pouco embolado. Eu achei. Eu quis fazer três alcinhas, tá? Mas eu não quis botar três botões. Eu achei que ia ficar um pouco demais, tá bom? Varia de pessoa para pessoa. De gosto para gosto, tá bom? Experimentem aí e vejam o que fica melhor para vocês. Tá? Então, vamos lá. Vou fechar esse aqui de baixo. Passando por essa alcinha. São alcinhas bem firmes, tá, gente? Não solta. E na de cima. Gente, esses botões de coração eu achava só na minha antiga cidade onde eu morava, tá bom? Se por acaso vocês acharem na internet, tá? Deixem aqui nos comentários, tá bom? Por favor. Porque eu não estou mais encontrando em lugar nenhum. E o resultado da aula de hoje é esse aqui. Olha que gracinha. Olha que lindo que ficou nessa Barbie, gente, esse vestido. Olha que coisa fofa. Muito fofinho mesmo. Muito delicado. O que eu falei com vocês antes? Vocês podiam, ao invés de usar outra cor aqui, vocês podiam fazer de uma cor só. Tá bom? Não tem problema nenhum. Fica lindo também. Mas, nesse caso, eu quis fazer uma coisa diferente. Tá certo? Então, ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Super fácil de fazer. E é uma peça aí que eu tenho certeza que vai encantar muitas clientes. Prestem atenção nisso, tá, gente? Vocês têm que fazer variedades. Caso vocês estejam, é pegando as aulas do canal para fazer, para vender. Tá bom? Então, façam muita variedade para que as clientes vejam sempre coisas juntas. Coisas novas e se interessem em comprar de vocês sempre. E eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula. Aproveitem bastante, tanto a aula, quanto as dicas que eu sempre dou em cada aula. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Quais as cores que vocês vão utilizar para fazer hoje vocês. Tá bom? Vou querer saber tudo. Agora, eu vou me despedindo de vocês. Obrigada de coração por assistirem. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada uma de vocês. E até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau. 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 Tchau.